Música Recentemente, há alguns dias, nós vimos os representantes das principais entidades envolvidas com o turismo no Rio Grande do Norte, irem a Brasília, conversarem com cada um dos deputados federais, cada um dos senadores e pedir prioridade para alocar recursos nas emendas, sejam individuais, sejam coletivas, para o turismo no Rio Grande do Norte. Ou seja, esses empresários envolvidos com a causa do turismo, eles pediram à bancada federal para destinarem recursos para ações de marketing, ações de publicidade, ações de divulgação do turismo no estado do Rio Grande do Norte. Os empresários estão corretos em uma ótica, na ótica de que se querem, têm que buscar. Mas, em outra ótica, nós contemplamos a total omissão dos gestores públicos, dos parlamentares com o turismo do Rio Grande do Norte. Se vocês querem saber, não precisaria os empresários do turismo irem à Brasília pedir recursos se os nossos parlamentares tivessem a exata noção do quanto representa o turismo para o estado do Rio Grande do Norte, para a população do Rio Grande do Norte, para a economia potiguar. Infelizmente, o turismo só é contemplado, só é lembrado pelos gestores na hora de fazerem discursos e enaltecerem as belezas naturais do Rio Grande do Norte como principais cartões postais para a atração de visitantes. O turismo só é lembrado quando os gestores públicos vão para a imprensa ou convocam entrevistas coletivas para alardearem, não anunciarem, alardearem investimentos na publicidade, investimentos na divulgação do turismo. Na verdade, esses anúncios são meros factóides no sentido de apenas projetarem os gestores públicos como bonzinhos para a divulgação do turismo. São meros factóides porque até o momento o gasto que foi feito com o turismo foi exatamente isso que eu disse, gasto, não investimento. Se fosse investimento, nós já teríamos sentido o retorno desses milhões gastos com a publicidade do turismo. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que está em xeque nesse momento os milhões que já foram gastos pelo governo e pela prefeitura de Natal para o turismo do Rio Grande do Norte. Foram gastos porque não tiveram o retorno esperado. Se o retorno tivesse vindo na mesma proporção desses gastos, com certeza hoje o turismo do Rio Grande do Norte não enfrentaria um momento tão adverso. Um momento adverso de redução drástica e dramática para quem trabalha com o turismo dos voos internacionais, dos turistas internacionais. Se o turismo do Rio Grande do Norte fosse prioridade real, de fato, para os gestores, hoje a nossa ocupação não encerraria 2011 com um percentual de 60% na média. Ou seja, os gestores públicos, eles não conseguem, eu não sei se eles não conseguem enxergar ou se eles são omissos ou simplesmente se eles fazem pouco caso do quanto o turismo é representativo para o Rio Grande do Norte. Hoje, os mercados, sejam eles do Ceará, seja de Pernambuco, seja de Salvador, seja do Rio de Janeiro, eles buscam muito mais do que as belezas naturais. A beleza natural que Natal tem, que Natal ostenta, ela hoje é comum ou é parecida que outras cidades têm. O investimento no turismo do Rio Grande do Norte precisa ir além de anúncios, de alardes feitos por gestores, sejam municipais, sejam estaduais, sobre publicidade. O turismo precisa do que os representantes do turismo pediram recentemente à bancada federal, de um planejamento, de um plano de ação eficaz, de recursos, muitos, mas com planejamento. Se os recursos vierem sem planejamento e apenas com o foco dos gestores públicos usarem isso como alarde para uma propaganda pessoal, continuará sendo apenas, eles continuarão sendo apenas meros gastos. O turismo no Rio Grande do Norte hoje, ele continua sendo a principal mola propulsora da economia, mas sem investimento e sem um olhar sério e comprometido dos gestores públicos, essa mola propulsora, ela tende a simplesmente ficar no chão, sem nada de mola, sem nada de promover o que hoje ocorre, que é a economia do Rio Grande do Norte. E aí, o turismo, essa necessidade urgente e premente dos empresários que focam, que chamam a atenção para os investimentos em um planejamento de divulgação sério do turismo, essa necessidade não é necessidade só do empresário, mas é necessidade da própria economia, da própria sociedade potiguar que vive muito em torno do turismo.